O Núcleo de Fotografias, em exposição nos antigos passos do Conselho, aborda o património construído, panorâmicas e a presença de figuras ilustres e de Estado em visita à cidade, nomeadamente a visita do Rei Dom Carlos, que sendo recebido com arcos festivos, elaborados pelos artistas vianenses, sauda a população à varanda da Casa do Souto Maior na Praça da República. E em outro registro, a presença do Príncipe Filipe no Hotel Central. Outro importante momento registrado é a manifestação de populares, em janeiro de 1919, na Praça da República, a qual ficou conhecida por Monarquia do Norte, pois os presentes apoiavam a restauração da Monarquia. Concluímos este roteiro de registros fotográficos com a imagem da Sala dos Azulejos do Museu Municipal, hoje, Museu de Artes Decorativas. Decorada para receber o Presidente da República, Dr. António José de Almeida, que pernoitou nesse espaço, de 9 para 10 de junho de 1923. E, finalmente, a presença do Presidente da República, General Óscar Carmona, em 1937. E aí E aí E aí E aí